Legislação Penal Abuso de Autoridade Lei 13.869 de 2019 Estudante estuda 2020 e questão inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que é crime previsto da lei decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la Item correto Lei 13.869 de 2019 Artigo 36 Decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida deixar de corrigi-la pena a detenção de 1 a 4 anos e multa Estudante estuda 2020 e questão inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que não é crime previsto da lei demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento de acordo com a Lei 13.869 de 2019 Artigo 37 Demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa Estudante estuda 2020 Questão inédita De acordo com a Lei 13.869 de 2019 que trata dos crimes de abuso de autoridade é correto afirmar que é crime previsto da lei antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação não incluindo rede social atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação Item errado Lei 13.869 de 2019 Artigo 38 Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação inclusive rede social atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa Para mais conteúdos como este siga nossas redes sociais